Simplesmente eles cancelaram Divertidamente 2 no Brasil. O lançamento mundial de Divertidamente 2 é hoje, dia 13. Mas eles jogaram pro dia 20, eles cancelaram a data do dia 13 e jogaram pro dia 20. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu vou ter que fazer. Divertidamente 2 é um filme da Pixar, e normalmente filme da Pixar lança no mesmo dia do Brasil, ou se não até antes. O nosso dia de estreia é quinta-feira, enquanto nos Estados Unidos é hoje, na sexta-feira. O filme era pra ter chegado pra gente hoje, junto com os Estados Unidos. Mas não, eles adiaram filme em uma semana. Qual o motivo? Ninguém sabe o motivo, esse é o problema. Em vez da Disney, ela ser aberta com o público e falar Gente, olha, eu atrasei o filme, eu vou usar uma estratégia de marketing diferente pro país de vocês, então vou fazer isso. Ou então falar assim, ah, eu tô com medo de vazamento, tô com medo do filme vazar aí na internet. Mas o Brasil, ele não tem um histórico de vazamento de filme que nem a China tem, por exemplo. Aqui é muito difícil um filme vazar. Às vezes pode vazar uma ceninha ou outra, um dublador tirando foto ainda dentro do estúdio. Eu já fui dublador cinco anos atrás. Na minha época, eu podia entrar com o celular dentro do estúdio e era isso mesmo. Se o cara quisesse gravar, ele gravava. E eu não sei como tá hoje em dia, provavelmente já tá mais assim. Mas mesmo com isso, a gente não tem o histórico de vazamento do filme. Isso é um completo absurdo. Por quê? Além de o filme ter vazado inteiro no YouTube, eles tão postando literalmente várias cenas do filme gravado no cinema no YouTube. E a Disney não tá fazendo nada. Não tá usando o robô do YouTube a favor. Às vezes você tá, por exemplo, eu tenho esse canal aqui. Às vezes eu coloco três segundos de conteúdo que, às vezes, da direita autoral eu tenho que remover o vídeo por causa de três segundos. Os caras, eles tão postando literalmente o filme inteiro. Mas aí a pessoa fala, ah, João, eu não ligo muito pra spoiler, eu não ligo. Mas eu ligo, cara. E eu sei que tem muita gente que liga também, porque a experiência de assistir um filme da Disney é único. É único, entende? Desculpa pelo desabafo, mas é a verdade. Eu tô tomando spoiler sem parar, porque além disso aqui, o YouTube é meu trabalho, então não tem como eu ficar fora. E eu não consigo assistir o filme. Por quê? Não tá no cinema, só vai lançar semana que vem. Entende? Nunca tinha acontecido isso com o filme da Disney, com quase nenhum outro filme, de ter um delay de uma semana. Não é um delay de, ah, a gente vai lançar o filme no sábado. Não, é de uma semana, cara. Isso é um completo absurdo. Mas por que acontece isso? Ninguém sabe. Às vezes pode ser o que eu falei, né? Problema de vazamento. Às vezes pode ser um problema na dublagem. Mas o que eu achei uma sacanagem é que, por exemplo, o filme vai lançar na Europa hoje, enquanto no Brasil não. Imagine, velho, você vai scrollar no Twitter, você vai se deparar com o filme, você vai scrollar no TikTok, você vai se deparar com o filme. Você vai scrollar no short, você vai se deparar no filme. Sabe? Tem umas coisas que não fazem nenhum sentido. Filmes da Disney são especiais, são momentos especiais e às vezes se você toma um spoiler muito importante acaba a experiência do seu filme, né? Vocês concordam comigo? Vocês ligam pra essa coisa de spoiler? Vocês não ligam? O problema não é atrasar o filme, o problema é não falar os motivos, sabe? Eu sei que faz mais de um mês que eles adiaram o filme. Tudo bem, eles confirmaram ontem. Falou, ah, gente, vai lançar dia 20 mesmo. Mas eu acho um completo absurdo a gente ficar sem o filme uma semana, cara. Uma semana. Tudo bem que em outros países, ah, no Japão vai lançar uma semana, mas no Japão eles estão acostumados já a receber o filme uma semana, se não um mês depois. Sabe? É isso, rapaziada. Eu sou o Jão Gelado, esse é meu canal Detalhes Animados. Se você quiser, você pode se inscrever, me ajuda a chegar a 100 mil. E é isso, cara. Realmente, lamentável. É nóis. Parapá, 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 parapará, parapá.